A proposta de estudo para essa semana em sociologia é terrorismo, confronto e violência. O terrorismo é uma prática que, infelizmente, é muito utilizada no mundo contemporâneo. O terrorismo é especialmente ligado, ele é caracterizado pelo uso da violência de forma ilegal, é óbvio, parece óbvio que eu estou falando, mas a violência, existem formas legais de usar a violência, nós vamos estudar isso, que o Estado, por exemplo, o Estado com letra maiúscula, ele utiliza-se, às vezes, da violência de forma legal, ou seja, de forma legítima. Eventualmente, o Estado faz isso e é legal. De modo geral, a violência é ilegal. No caso do terrorismo, especificamente, que é o assunto de agora, esse uso, além de ilegal, ele é um uso que, como o próprio nome sugere, ele causa um terror, um pânico desmedido na sociedade. A intenção do terrorismo não é de destruir um país, é de causar um problema, principalmente um problema social e psicológico na população. Porque o terrorismo, ele conta com um elemento, que é o chamado elemento surpresa, para pegar a nação completamente desguarnecida, não sabe de onde vem. Existem algumas modalidades de terrorismo que podem acontecer conforme, se eu não me engano, no ano passado, eu cheguei a mostrar para vocês, foi o ano passado, o ano retrasado, que teve um atentado aqui no Brasil, um atentado terrorista, em uma escola, lá em São Paulo. Dois rapazes entraram atirando lá. Isso daí, pela primeira vez que teve uma notoriedade mundial, aconteceu naquele episódio lá em Columbine. Cheguei a passar para os alunos, sobre esse tema, um filme que é o filme Bang Bang e Você Morreu, que mostra justamente, de uma forma assim, bem ilustrativa, uma tentativa de terrorismo que acaba não se consolidando dentro de uma determinada escola lá nos Estados Unidos. Fazendo uma pausa rápida aqui, vocês se lembram desses episódios que eu descrevi agora? Sim. 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 Ótimo. Pois bem, isso é uma modalidade de terrorismo. Na postila de vocês, lá na página 10, tem um subtítulo lá escrito Terrorismo Globalizado. O terrorismo, de tão marcante que ele é, ele chegou a colocar, assim, um marco histórico na sociedade contemporânea. Vocês devem estar vendo aí, quem está com a postila aberta, na página 10, uma imagem do World Trade Center, do segundo avião batendo em uma nuvem de fogo saindo do World Trade Center. O que aconteceu? Essa modalidade de terrorismo, ela é muito vinculada ao radicalismo islâmico. Ah, então quer dizer que todo islâmico é terrorista, todo islâmico é radical? Não. Não quer dizer isso. Aliás, o islâmico, quando a gente estuda um pouquinho do islâmico, a gente vê que é uma religião que ela se assemelha em alguns pontos com o cristianismo, que prega a solidariedade, que prega o amor, etc. Mas, infelizmente, um ou outro membro, um ou outro grupo, partem para um lado que ficou muito marcado nos atentados de 11 de setembro de 2001. Nos atentados de 11 de setembro de 2001, eles pegaram os Estados Unidos completamente desguarnecidos. Eu me lembro bem que, na hora dos atentados, eu estava trabalhando, eu trabalhava numa empresa aqui em São Tarreiro. E aí, quando o primeiro avião se chocou na primeira torre lá do World Trade Center, percebam que eram torres gigantes. O World Trade Center tinha 110 andares, aproximadamente. Num primeiro momento, começou a se achar que era um acidente. Até porque não era a primeira vez que um avião batia no World Trade Center. Era a primeira vez que um Boeing batia. Mas, se a gente estudar um pouquinho, verificar a história do World Trade Center, vai ver que, no passado, teve uma outra aeronave pequena que chegou a se chocar ali. Mas, na hora que o segundo avião bateu, e, nessa hora, a gente já estava assistindo ao vivo, a CNN transmitia as imagens ao vivo, então, o mundo teve a infeliz oportunidade de ver aquilo acontecendo ao vivo. Daí, opa, espera aí, não pode ser coincidência. Dois batendo ao mesmo tempo. E aí é que nós vimos que os Estados Unidos estavam sob atalho. Os Estados Unidos, depois disso, ficaram, inclusive, neuróticos, com relação ao terrorismo. Hoje, os Estados Unidos são os que mais têm restrições que bloqueiam a entrada de pessoas suspeitas de terrorismo lá. Eles, depois dos atentados de 11 de setembro, inclusive, criaram uma estratégia política e militar para evitar que fossem atingidos novamente. E percebam, o terrorismo, ele não é propriamente o ato do terror, ele não é propriamente uma atitude militar. Até porque não é um exército armado que está enfrentando um outro exército armado. Ele é muito mais uma estratégia política. O sujeito, quando está executando um ato terrorista, ele está dentro de uma estratégia política querendo desestabilizar o outro lado. Fazer com que o outro lado fique tão em pânico que a sociedade como um todo desestabilize. E, percebam, aqui no Brasil, nós não temos essa preocupação. Até porque, graças a Deus, o Brasil não é algo do terrorismo. Mas vocês imaginem, por exemplo, o sujeito que está entrando no metrô, numa grande cidade, como a cidade de Madrid, e isso já aconteceu, e, de repente, começa aquele trem todo a explodir lá. Começa a explodir o metrô. Imagine a sensação da sociedade. Pois, agora, com o vírus, a gente já fica, de certa forma, com medo. Vocês já devem ter notado como o comportamento das pessoas mudaram, o nosso comportamento como mudou. Muito provavelmente, os nossos hábitos, especialmente de higiene, eles vão mudar muito depois que essa pandemia passar. Então, vocês imaginem a pessoa que viveu e sobreviveu a um ato de terrorismo. Imagina a sociedade como um todo como que tende a ficar paranoica com isso. E esse é exatamente o objetivo do terrorismo. Até aí, todos entenderam a linha de raciocínio? Fazendo uma pausa para saber. Sim, deu para entender perfeitamente. Ótimo. Sim, professor. Beleza. Então, vamos continuar aqui com a proposta de estudos dessa semana. Quem que foi o grande ícone desses atentados de 11 de setembro? O Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden, ele era, né? Porque ele acabou sendo morto por tropas americanas. Já que nós vamos chegar lá. O Osama Bin Laden é um cara muito rico e um radical islã. Aí, o Osama Bin Laden teve a ideia disso, muito provavelmente não só ele, mas junto com os companheiros dele lá, de atacar os Estados Unidos dessa forma. Uma forma muito surpreendente. Quem que iria imaginar que passageiros que embarcariam em determinado voo iriam sequestrar aquele voo e, num ato suicida, uma outra característica também do terrorismo, ele quase sempre é um ato suicida. O sujeito que entra numa dessas, seja para entrar atirando em uma escola, seja para se explodir com um bomba, seja para sequestrar um avião e bater no prédio, ele sabe que é um ato suicida. Então, o sujeito, nesse ato suicida, ele coloca em evidência todo o radicalismo do ato terrorista. Voltando ao Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, além de ter sido o arquiteto intelectual disso, o principal, pelo menos, ele também financiou. Porque uma operação terrorista, seja ela qual for, precisa de recursos econômicos. Ou mais ou menos. Nesse caso, muito recurso econômico. E o Osama Bin Laden é um cara muito rico. Então, ele teve condições de financiar isso. Os Estados Unidos, é claro que não engoliram essa história nem a pau. Então, os Estados Unidos, a partir dos atentados de 11 de setembro, eles promoveram uma caçada internacional para encontrar e assassinar, exterminar o Osama Bin Laden. Matar mesmo. Isso foi executado, e dá para a gente ter uma ideia bem clara disso, num filme muito interessante, que segue aqui uma dica, que alguns de vocês talvez tenham assistido. Quem não assistiu, e tiver um tempinho de vontade, pode assistir que é bom. Anota aí. O título do filme é A Hora Mais Escura. Fazendo uma pausa. Alguém, por acaso, já assistiu esse filme? A Hora Mais Escura? Alguém assistiu? Como ninguém respondeu, eu estou entendendo que ninguém assistiu. Eu comecei a assistir, mas não terminei. É. Então, esse filme é o seguinte. É a CIA, a Central de Inteligência Americana, prendendo e torturando, mostra isso, não fuma um pote, pessoas que eles acreditam que têm alguma ligação com o Osama Bin Laden. Para quê? Para poder encontrar o Osama Bin Laden. E aí, depois de anos de investigação e aberrações, porque a tortura por si só já é uma aberração, eles descobrem aonde que supostamente o Osama Bin Laden está. Então, uma operação vista pela comunidade internacional, até mesmo como uma operação ilegal, os Estados Unidos entraram com algumas aeronaves, com helicópteros, lá no Paquistão, entraram no espaço aéreo do Paquistão, entraram na cidade onde Osama Bin Laden estava, pousaram no quintal da casa onde Osama Bin Laden estava e executaram algumas pessoas, inclusive Osama Bin Laden nessa operação. Então, esse filme conta de uma maneira cinematográfica, é claro, não de uma maneira propriamente histórica, mas sim de uma maneira cinematográfica, mas serve de um embasamento para a gente entender como que isso aconteceu. Então, é uma ilustração interessante da finalização dos atos do 11 de setembro. O Osama Bin Laden, ele tinha uma ligação muito grande com a Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, como queira, que significa a base, a tradução árabe é isso, a base. O Osama Bin Laden, ele ganha muita notoriedade a partir da participação da Al-Qaeda na expulsão dos russos do território do Afeganistão. Os russos, na década de 1980, invadiram o Afeganistão e a Al-Qaeda, junto com o Talibã, o grupo radical que governava lá o Afeganistão, eles é que são os responsáveis pela resistência à invasão russa. Então, o Osama Bin Laden, ele participa disso, inclusive pegando em armas e participa também no financiamento da organização para poder fazer a resistência ao ruso. A Al-Qaeda, apesar dos Estados Unidos, depois dos atentados de 11 de setembro, terem invadido o Afeganistão e terem retirado o Talibã do poder, a Al-Qaeda ainda existe e ela tem várias células esparramadas pelo mundo. E volta e meia, eles promovem algum ato de terrorismo, que tem como objetivo aquilo que eu falei para vocês, não é derrotar militarmente o país. O objetivo não é esse. O objetivo é causar um pânico na população, um estado de terror mesmo, e desestabilizar o governo. Então, notadamente, um atentado desse vínculo, dessa magnitude, vinculada a essas ideias, notadamente, eles têm uma divergência política com o país que eles estão atacando. Então, os alvos são, prioritariamente, Estados Unidos e países que comungam da cartilha norte-americana. Por isso que países capitalistas do mundo ocidental, principalmente na Europa, e nos Estados Unidos, são preferencialmente os alvos da Al-Qaeda. Eles também, eventualmente, atacam embaixadas desses países em outras partes do mundo. Por exemplo, embaixadas na África, que já aconteceu de ter casos de atentado terrorista. Inclusive, essa semana, foi lançado na Netflix um filme que eu ainda não tive a oportunidade de assistir. O título do filme é Sérgio. Sérgio. Aqui conta a história de um embaixador brasileiro, considerado um dos melhores negociadores internacionais. E esse embaixador brasileiro morreu num atentado terrorista lá numa embaixada na África. Dúvidas até aí, meus amigos? Eu assisti esse filme, Sérgio. Esse Sérgio é muito bom. Gostei, de verdade. Está vendo? E o filme, a sinopse dele, é basicamente isso que eu falei, correto? Uhum. Mostra ele fazendo a independência do Timor-Leste, e depois o atentado que ele sofre na embaixada. Eu não lembro do lugar agora. Sim. Mas é uma boa dica de filme aí nesses tempos de quarentena. Nesses tempos de quarentena, gente, eventualmente, a gente perde muito tempo com bobeira. Cabe a mim aqui também, orientá-los, indicar para vocês algumas coisas, como, por exemplo, eu já indiquei dois filmes aqui, A Hora Mais Escura e o Sérgio, que são filmes que servem, sim, para preencher aí alguma lacuna de maneira construtiva, tá? Que vai acrescentar alguma coisa em vocês. O cuidado que a gente tem que tomar é que o filme, ele, historicamente, não necessariamente ele tem um compromisso tão grande. Ah, então, para que serve o filme já que ele não tem um compromisso tão grande assim com a história? Porque o filme, muitas vezes, ele é algo muito ilustrativo. Vou dar um exemplo de um clássico. Muitos já devem ter assistido o filme Gladiador. Historicamente, ele é furado. Mas eu chego a usar o Gladiador em aulas de história quando a gente está estudando Roma, mesmo sabendo que ele é furado. Por quê? Porque ele ilustra muito bem. Ele mostra a guarda pretoriana, mostra a organização do exército romano, mostra as lutas e o Gladiador, mostra o Coliseu de uma forma muito clara. que o aluno consegue perceber, consegue sentir até muitas vezes, vendo o Coliseu da forma que o filme mostra. Então, isso é claro que acrescenta no estudo também, sem necessariamente ter um compromisso fidedigno com a história. Bom? É bom a gente saber essa diferença. Dúvidas até aí, meus amiguinhos? Se ninguém falou nada, vão entender que ninguém tem dúvida. Então, agora, vamos deixar a apostila de sociologia e vamos para essa apostila aqui, que é a apostila de história. Beleza? Todo mundo com a apostila de história aí? Sim. Estou esperando um ou outro responder. Sim. Muito bem. Pois bem. Na apostila de história, no começo, eu estava dizendo para vocês a respeito da República das Oligarquias. Essa República das Oligarquias é a República do Café com Leite, São Paulo e Minas Gerais. Lá na página número 6 da apostila, para ter, inclusive, uma charge que evidencia muito o poder desses coronéis na época da República Velha, a República do Café com Leite, da alternância de São Paulo e Minas Gerais no poder. A charge é um eleitor com uma cabeça de burro, de cavalo, sei lá, sendo puxado por um coronel para fazer aquilo que o coronel está mandando. nesse caso, para votar naquilo que o coronel está pedindo. Alguém escreveu 13 aqui? Pode explicar para mim o que é 13? Quem escreveu? O número da apostila, porque estão perguntando. Ah, tá, 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 tá. O número da apostila é 13, página 6. É que eu estou na página aqui, tá? Beleza, sem problema. É a apostila 13, página 6. Tem essa imagem aí. Essa imagem retrata exatamente o voto do cabreço, tá? Que era a manipulação, o controle eleitoral que os coronéis tinham sobre o eleitorado. De modo a manter sempre essa alternância de São Paulo e Minas Gerais no poder. Isso porque essa elite política ela era também elite econômica. Lembrando que o grande produto, né, o grande produto do Brasil agrário dessa época é o café. Inclusive, lá na página 8 da apostila, a gente vê uma imagem do embarque de café no Porto de Santos lá em 1910. O café, o principal produto de exportação que o Brasil tinha. O café, sozinho, somente ele, representava 50% das nossas exportações. Tinha também borracha, tinha também cacau e tinha também ainda a produção de açúcar nessa época. Porém, o café era o produto mais importante. Ora, se era o produto mais importante, é natural que o governo tenha interesse em organizar e até mesmo proteger essa atividade. Lembrando que o Brasil dessa época não era um Brasil industrial ainda, apesar de já ter nesse período um pequeno desenvolvimento industrial. O Brasil era um país agrário. 70% da população brasileira vivia no meio rural. Pois bem, o que o governo fez então para proteger esse setor que é o setor agropecuário, principalmente o café? Lei do mercado. Muito produto no mercado, a tendência do preço é cair. Muita procura pelo produto, a tendência do preço é subir. pouco produto no mercado, a tendência do preço é subir também. Vou pegar a pandemia de agora. O que aconteceu com o preço do álcool em gel? Disparou. O que aconteceu com o preço das máscaras? Disparou também. O contrário é verdadeiro. Se ninguém quiser saber de álcool em gel, se ninguém quer saber de máscara, ou se tem muito álcool em gel, ou se tem muita máscara no mercado, a tendência do preço é cair. Lei do mercado, lei da oferta e da procura. Pois bem, o café, como muita gente, muitos fazendeiros produziam café aqui, começou-se a ter muito café no mercado. Então, pela lei do mercado, a tendência do preço é despegar. É claro que isso não interessava aos cafeicultores, que estavam produzindo café, e quanto mais caro fosse o café, melhor, natural. Então, os cafeicultores se reúnem no convênio de Taubaté, isso é muito importante, aparece até em negrito aí na página 8 da apostila, primazia do setor primário. aparece aí em negrito o convênio de Taubaté. Os cafeicultores se reuniram na cidade paulista de Taubaté e fizeram aquilo que entrou para a história como convênio de Taubaté. Qual que era a proposta do convênio de Taubaté? O governo deveria comprar o excedente do café no mercado, o governo usar o dinheiro que era para fazer escolas, estradas, o dinheiro dos nossos impostos para atender a saúde, etc, o governo deveria pegar essa grana e deveria comprar café. Ora, mas o governo não vai usar tanto café assim? Não, óbvio que não. Mas o governo tirando o café do mercado, ele mantém o preço estável, ou seja, o preço alto. Depois, gradativamente, o governo deveria colocar esse café no mercado de modo ao preço não oscilar muito, principalmente para baixo. Teoricamente, isso até seria uma boa, mas na prática isso nunca deu certo, porque os cafeicultores cada vez mais, já que estão comprando café e não interessa se é o governo que está comprando, se é aqui o mercado interno ou se é o mercado externo, o que interessa é que eles estão vendendo, como sempre está tendo venda, esse excedente de governo comprando, eles cada vez mais vão produzir café. Então, o governo nunca vai ter oportunidade de pegar aquilo que ele comprou para de maneira gradativa colocar no mercado, essa oportunidade nunca vai surgir para colocar o café no mercado de maneira gradativa. Então, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o governo não vai ter como estocar tanto café. É nesse momento justamente que tem aí uma crise muito grande ao ponto do governo chegar a tocar fogo em café. Vocês imaginem a maluquice, você compra o café e depois vai lá e coloca fogo nele. Até aí, todo mundo conseguiu entender? Sim. Óbvio. Sim. Bom, conforme eu expliquei, vamos por partes, tá? Ainda na apostila, lá na página 9, desenvolvimento industrial. O Brasil só vira um país industrializado de maneira a ter mais gente no meio, trabalhando no meio industrial do que no meio agrário, lá no governo do JK. Ou seja, lá na década de 1960, o Brasil dessa época, como eu já visto, é um Brasil agrário, Brasil rural, especialmente com café, com cacau, algodão e cana-de-açúcar, principalmente o café. Mas nós vamos ter um desenvolvimento pequeno, mas vamos ter um desenvolvimento industrial, principalmente na indústria do setor de consumo, tá? Nós não vamos ter a indústria pesada ainda. Então, são indústrias de alimentos, bebidas, calçados, especialmente no Rio e em São Paulo. Mas por que no Rio e em São Paulo? Porque no Rio e em São Paulo é que estavam também as grandes fazendas de café, os grandes cafeicultores. Então, esses cafeicultores vão pegar parte do lucro, alguns desses cafeicultores, a maioria nem vai se interessar muito, mas alguns desses vão pegar parte do lucro, ou seja, o capital, e vão investir em outras atividades que não são as fazendas de café, especialmente atividades industriais. Então, isso que faz a gente entender, por exemplo, por que que São Paulo é o estado mais industrializado do Brasil. Por que que São Paulo é o estado mais populoso do Brasil? Porque justamente alguns fazendeiros pegando esse acidente do café e investindo em atividade industrial, eles vão atrair muita gente para... estão acompanhando o raciocínio da indústria? Sim. Beleza. Sim. Professor, os cafeicultores começaram a investir na indústria porque o café já estava dando problema, né? Também. Também. Também por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, qual que é o objetivo tanto de plantar café quanto de investir em indústria para o capitalista? O objetivo do capitalismo, ter lucro. Durante a Primeira Guerra Mundial, como as importações e o Brasil dependia, como depende até hoje, mas dependia muito de importações, importava muito da Europa e como a Europa estava em guerra, teve alguns cafeicultores que enxergaram uma oportunidade de produzir aqui. Com qual objetivo? O objetivo do capitalismo, ter lucro. Então, por causa disso, por causa do que você falou, por causa até mesmo do cara ter vislumbrar uma outra oportunidade de investimento, eles vão investir. Lembrando que isso não é muito característico ainda. O Brasil sempre teve, historicamente, desde 1500, uma tradição agropecuária. alguns, seja lá por um motivo ou por outro, é que vão investir na atividade industrial. É claro que hoje essa mentalidade é um tanto quanto diferente da mentalidade lá da época de 1910. Mas o que você falou faz sentido. Respondi na pergunta? Sim, Obrigada. Ótimo. Então, vamos ver uma outra coisa que nos interessa em desenvolvimento industrial, que é o trabalho. Os trabalhadores dessas fábricas, nesta época, não existia regulamentação do trabalho. O que significa isso? não tinham leis trabalhistas. Hoje em dia, as leis trabalhistas garantem ao operário, garantem ao trabalhador alguns direitos. Direito básico, simples, que todo mundo enxerga hoje, mas que naquela época era impensável. Descanso semanal, férias, décimo terceiro salário. Nada disso existia. Não existia sequer uma legislação que estipulasse o número de horas trabalhadas por dia. Então, como isso não existia, os trabalhadores, por assim dizer, eram muito explorados nas fábricas. Não existia uma regulamentação, então o sujeito que trabalhava até independia da fábrica que ele estava, dependia do ponto da fábrica, ou seja, do empresário, se ele ia trabalhar 8, 10, 12, 14, até mesmo 16 horas por dia. Isso muito em função da ausência das leis trabalhistas. Não tendo também um salário mínimo, a exploração era muito grande, os salários eram muito baixos. Então, basicamente, o trabalho era caracterizado pela grande exploração do trabalhador, pelos baixos salários, longa jornada do trabalho, ausência de leis e a utilização de mão de obra imigrante. muitos italianos, especialmente em São Paulo, vão trabalhar nas fábricas. Os imigrantes italianos, eles vieram num primeiro momento aqui para o Brasil para trabalhar nas fazendas de café. Mas daí muitos se desiludiram com a exploração do trabalho rural, migraram para as cidades e formaram as primeiras mãos de obra das fábricas. Mas também é muito caracterizado pelo trabalho infantil e pelo trabalho feminino. E, claro, o empresário, muitas vezes, ele vai procurar a mão de obra infantil e feminina porque ela é mais barata. Então, pagava-se menos. Aliás, infelizmente, isso até hoje acontece em alguns casos. Mas pagava-se menos por o mesmo trabalho para uma mulher do que para um homem. Então, isso vem de longe, não é de agora, não. Então, essa exploração, a gente percebe que acontece há algum tempo. Quando que isso diminui no Brasil? Não acaba. Quando que isso diminui? Diminui com as leis trabalhistas. É um outro tópico que nós vamos estudar mais para a gente em história, que é a era Vargas. O Getúlio Vargas, ele propõe e depois ele faz, ele faz como proposta quando ele é candidato à presidência da República, a elaboração de leis trabalhistas. E, posteriormente, durante o governo dele, é que isso efetivamente vai aparecer. e, basicamente, as leis que nós temos hoje, como, por exemplo, jornada de trabalho, como, por exemplo, proibição de trabalho infantil, como, por exemplo, décimo terceiro salário e salário mínimo, isso vem lá da época de Getúlio Vargas, lá do período que vai de 1930 até 1945. Especificamente isso, nós vamos estudar no outro momento, nem é nessa apostila aqui, é numa outra apostila mais para frente. Mas fazendo aquela pausa novamente, a gente tem alguma dúvida, todos estão conseguindo acompanhar? Ninguém falou nada. Estou travando muito. Oi? Estou travando muito. Está travando? demais. Então, será que é a sua internet ou a minha? Não sei. Eu estou tendo a impressão que a minha internet não está travando. Mas, em todo caso, como a aula está sendo gravada, se a gravação aqui não está travando, depois vocês vão poder ver. Mas eu tenho uma outra aula dessa aqui, inclusive, eu orientei vocês no Moodle sobre esse assunto lá no link, está lá no Moodle também, tá? É basicamente, né, uma ou outra coisa que eu estou falando aqui, ou a mesma coisa que eu estou falando aqui, basicamente, está nessa outra aula lá, tá bom? Beleza? Podemos continuar? Sim. Tá. Uma outra coisa que acontece nesse período, está aí na página 9 também, é a modernização das cidades. O que é isso? A modernização das cidades é justamente você, você, alguém abriu um chat aqui, eu perdi a concentração, pede para ele olhar no chat, estou olhando, mas se eu ficar olhando no chat, eu acabo perdendo a concentração aqui, tá bom? Mas agora pode falar no chat, o que é? Eu já parei nisso. Vamos lá. Ele vai adiante com as leis trabalhistas, ele quer ir no Vargas? Vai, mas isso é durante a era Vargas. Está respondendo o que perguntou, Vitória? Beleza. Eu expliquei no começo essas dúvidas, meus amiguinhos, que eventualmente tiverem, daí na hora que eu fizer a pausa, daí a gente aproveita para tratar delas. Preferencialmente pelo microfone, porque eu tenho dificuldade aqui, como são mais de 80 alunos que estão nesse momento, eu tenho dificuldade em ver aqui o chat, tá bom? Então, eu peço que a gente, na hora da pausa, fazer as perguntas. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, por favor? Se quiser fazer, por favor, pelo microfone, é mais fácil para mim. Beleza. Ninguém perguntou? Vamos voltar, então, na modernização das cidades. O que acontece é o seguinte, o grande espelho dessa modernização das cidades é a capital. A capital, na época, era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai ser a capital até 1960. O Rio de Janeiro, ele tinha problemas urbanos imensos, que, inclusive, vai gerar uma revolta mais na frente, que nós vamos falar rapidamente dela ainda hoje, que é a revolta da vacina. essa modernização, ela acabou desalojando pessoas das áreas centrais do Rio de Janeiro. Nessas áreas centrais, o governo queria construir largas avenidas, como, por exemplo, a Avenida Rio Branco, a Avenida Presidente Vargas, hoje tem esse nome, lá no Rio de Janeiro. Para a construção dessas avenidas, teve que montar uma operação que entrou para a história com o nome de Bota Abaixo. Isso mesmo, Bota Abaixo. que, literalmente, esses cortiços, essas habitações insalubres que aglomeravam muita gente, foram colocadas abaixo para que pudessem abrir essas grandes avenidas. Isso causou, assim, duas consequências. Uma, de certa forma, o Rio de Janeiro teve uma certa modernização, com largas avenidas, com cafés, com uma área mais bonita, mais agradável. Mas também causou um outro problema óbvio, o fato dessas pessoas serem expulsas, literalmente, das suas habitações, fez com que nós tivéssemos um impulso na criação das favelas. Ou seja, nós tivemos aí um aumento daquilo que já tinha começado no Rio de Janeiro, de um processo que nós chamamos de favelização. O termo é esse mesmo, tá? Esse termo, inclusive, aparece aí na modernização das cidades. Se vocês derem uma lindinha no texto, vocês vão ver que aparece isso. Sendo que, no Rio de Janeiro, a favelização, ela tem uma característica muito peculiar. Ele é muito próximo, muito próxima, melhor dizendo, da Zona Nobre. Então, quando você está, por exemplo, num bairro muito tradicional, da Zona Sul do Rio de Janeiro, que é o bairro de Copacabana. Você está na praia, daí tem os prédios, próximo ali da praia, tem as ruas paralelas, que também tem prédios, onde mora uma camada média, até mesmo uma certa, que a gente mora ali, mas muito grudado ali nos últimos prédios, já tem um morro e tem uma favela. A mesma coisa a gente vê em São Conrado, a mesma coisa a gente vê em Botafogo. Então, normalmente, a favelização, ela acontece muito em zonas mais afastadas, que nós chamamos de periféricas ou periferia. No caso do Rio de Janeiro, isso acontece também, mas especialmente a gente vê favelas e grandes favelas, como a maior favela do Brasil, uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo, a favela da Rocinha. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da Rocinha, a Rocinha tem cerca de 200 mil pessoas morando lá. A favela da Rocinha está dentro de um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro, que é o bairro de São Conrado. Alguma dúvida aí sobre a modernização das cidades, mas amigos? Agora que é a hora de a gente se aproveitar e perguntar. Ok? Se tiver dúvida, por favor, agora é a hora. Não. Ótimo. Vou dar continuidade, então, galerinha. Nós vamos agora para os movimentos sociais da Primeira República. Tem um movimento muito marcante que aparece aí na página 15 da apostila, que é a Guerra de Canudos. Então, o que é importante a gente saber disso? É importante saber aonde aconteceu e os motivos também. A Guerra de Canudos aconteceu na Bahia e foi liderada pelo Antônio Conselheiro. Inclusive, na página 15 da apostila, tem um painel que representa o nosso Antônio Conselheiro. Quem está com a apostila aberta tem a oportunidade de ver essa imagem. O Antônio Conselheiro, ele é um beato, um sujeito que se diz até mesmo um messias, messias no Salvador, se diz com poderes de salvar as pessoas. E, claro, isso dentro de um contexto de pessoas muito humildes, muito simples, lá do interior do Nordeste, as pessoas acabam aglutinando em volta de Antônio Conselheiro. Aí, Antônio Conselheiro, que tem uma peregrinação itinerante, ele vai andando de um tom para o outro, num dado momento, ele resolve formar um arraial, uma vila, que é o arraial de Canudos. Nesse arraial, ele acaba atraindo para lá muitos sertaneiros que estavam sendo muito explorados na fazenda. Isso começa a incomodar os fazendeiros da região, que cobram do governo uma providência. As providências, nessa época, eram resolver problemas dessa natureza na base da violência, na base da bala. E lá não vão acabar com isso, matando essa turma toda. Então, é mandada uma expedição militar para Canudos para destruir o arraial de Canudos e acabar com isso. Até mesmo porque, o Antônio Conselheiro, ele tinha também uma proposta política que era contrária à república. Ele dizia, inclusive, que a república era coisa do diabo. Ele era a favor da monarquia. A república, vocês vão lembrar, ela acabou, por exemplo, com o casamento civil. Melhor dizendo, com o casamento religioso. Implantando o casamento civil como é até hoje. Mas não, não anulou o casamento religioso. A pessoa que é casada na igreja pode casar. mas a sociedade reconhece o casamento com a certidão de casamento civil. A mesma coisa com o nascimento, a certidão de nascimento que você tira num cartório de registro civil. Isso é tão importante, meus amiguinhos. Às vezes, a gente não se dá conta disso. E vocês podem pegar a carteira de identidade em vocês, que vocês vão ver que lá na carteira de identidade tem escrito lá no dado local da carteira de identidade o livro no qual você foi registrado. Ou seja, tem uma alusão, tem uma citação da sua certidão de nascimento civil. Tudo isso começou com a república. Na época anterior à proclamação da república, não era assim. Quem fazia o controle, por exemplo, de nascimento e de casamento era a igreja. Então, Antônio Conselheiro, ele usa isso como artifício para criticar a república. Isso, então, politicamente também incomoda. Essa primeira expedição militar que foi mandada para Canudos não deu conta de derrotar Canudos. E aí foram mandadas mais outras três. A segunda também não dá conta. A terceira também não dá conta. Somente a quarta expedição, uma expedição já bem preparada militarmente, é que destrói o arraial de Canudos. E aí, é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. O negócio não é acabar lá, prender as pessoas não, é matar mesmo, exterminar. Inclusive, eu coloquei como proposta para vocês o filme Guerra de Canudos. Coloquei até o link do filme lá no Google, melhor dizendo. Alguém que na casa assistiu o filme? Hein? Ninguém está respondendo, estou imaginando que não. Ninguém assistiu o filme Guerra de Canudos? Não? Vale a pena, tá, gente? O filme é muito bom. O filme é nacional, mas é bem produzido, tá? E é muito bem produzido. Até aí, alguma dúvida sobre Guerra de Canudos ou sobre qualquer outra coisa que tenha sido tratada lá atrás? Não. Ótimo. Vamos, então, aí, para a Guerra do Contestado, página 16 da Postila. Coloquem aí, coloquem aí, por favor. Contestado. A palavra nos remete à contestação. De fato, tem uma ligação com isso, tá? É contestação entre o Estado, os Estados do Paraná e Santa Catarina sobre a divisa dos Estados. Na época, isso não estava bem delimitado ainda. Então, o nome Guerra do Contestado, ele vem dessa contestação de Paraná e Santa Catarina por onde a divisa deveria passar. Mas a Guerra do Contestado, ela não tem relação com isso propriamente dito. Ela tem relação com a construção de uma ferrovia para ligar os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Acontece que, para a construção dessa ferrovia, o governo resolveu desapropriar uma área muito maior do que o necessário. Para vocês terem uma ideia, para uma ferrovia passar, a largura disso não precisa ser mais do que 20, 30 metros. Mas o governo desapropriou em determinadas regiões, especialmente do Paraná e Santa Catarina, uma área de 30 quilômetros de largura. Vocês imaginem o que é isso, tá? 30 quilômetros de largura, se você pegar em linha reta, é mais do que daqui de Itajubá. Se você pegar em linha reta. Então, uma área gigantesca que foi desapropriada. Por que o governo fez isso? Tem alguém bobo na sua história? Menos tem e bobo aí. O governo fez isso porque tinha o interesse econômico de empresas, inclusive estrangeiras, por trás. Que é o interesse da construção da ferrovia, propriamente dito, o interesse nas terras e também na exploração de uma riqueza natural que tinha muito lá, até hoje tem, mas na época tinha muito mais, que é a madeira da Araucária. Araucária é uma madeira nobre e uma madeira muito reta. Ela dá uns dinheiro, para quem não conhece a Araucária, a Araucária o fruto dela é um pinhão. Principalmente em épocas de frio a gente compra, muitas vezes em beira de estrada inclusive, um pinhão que a gente cozinha, pinhão, aí come, é um negócio até gostoso, é um negócio até pesado, pode. então o interesse econômico é também na exploração da madeira dessa árvore. Aí o que acontece é que naturalmente vai um grande número de pessoas para a região. Quando acaba a obra da ferrovia e quando acaba a obra de exploração da madeira, fica ali um grande número de desempregados. Eis que surge novamente um líder nesse ano, faz-se até um paralelo com o nosso Antônio Conselheiro, surge um líder messiânico na região. Se vocês olharem na página 16 da apostila, aparece até o termo entre aspas monge e em negrito o nome desse cara, que é o José Maria, que é um cara que se diz de arte, curandeiro lá de Santa Catarina. Ele promete, inclusive, formar uma comunidade semelhante a Belo Monte, lá do Antônio Conselheiro, que ele daria em nome de monarquia celeste. Então, você está lá, você está no céu. Olha só que benção. Então, muita gente acreditando nisso se une ao José Maria. E isso começa também a incomodar especialmente a elite, especialmente a elite agrária dessa região que começa a cobrar do governo. E aí, o governo faz aquilo que ele faz sempre, manda a expedição militar para acabar com esse movimento. Então, da mesma forma que acontece com Canudos, acontece também com a região do Contestado. O governo consegue debilitar completamente o movimento e massacra os revoltosos. Alguma dúvida, meus amiguinhos, sobre o que foi colocado sobre a guerra do Contestado? Não, pessoal. Ótimo. Um outro movimento muito importante, então, vamos lá para a página 18 da apostila. É a revolta da vacina. Quem colocou na página 18 deve estar vendo inclusive uma charge, uma charge que retrata bem o pensamento daquela época. As pessoas naquela época não tinham ainda a ideia científica dos benefícios da vacina. Aliás, muita gente achava que a vacina não era algo bom, era algo ruim. Porque a vacina mais é do que o vírus enfraquecido que é injetado na gente. O vírus enfraquecido injetado na pessoa faz com que a pessoa crie anticorpos para quando, de fato, encontrar esse vírus na natureza, ela poder estar em condições de combater. Aliás, vocês devem ter visto que um grande desafio de agora basicamente são dois. Um remédio para a pandemia, para o coronavírus, ainda não têm um remédio comprovadamente eficaz contra isso e estão trabalhando também numa vacina. A vacina, a tendência é que se demore mais. O remédio pode ser que uma ou outra experiência que estão fazendo no mundo, inclusive até no Brasil, a gente consiga de maneira mais rápida. Mas a ciência, especialmente a ciência médica, tem buscado soluções nesse sentido. Naquela época, as pessoas não acreditavam na eficiência da vacina. Então, quando o governo lança uma campanha de vacinação obrigatória, de combate à varíola, as pessoas vão reagir muito mal. A própria imprensa da época vai dizer que o governo está errado. Essa charge colocada aí sobre a vacinação colocada é uma charge vinculada na imprensa, que está contra o governo. ela está satirizando a proposta de vacina do governo. Dessa forma, então, quando o governo começa a vacinação, as pessoas vão contra. Basicamente, contra a marido e contra a febre amarela, a campanha de vacinação na época. As pessoas vão contra ter um grande quebra pau. Pessoas vão para a rua, quebram fachadas de loja, viram bombos. Na época, o Rio de Janeiro, o transporte público era muito feito na base de bondes. O bonde é semelhante a um ônibus, porém, ele roda em trilhos. Ainda hoje, no bairro de Santa Tereza, no Rio de Janeiro, ainda tem transporte público na base de bondes. Mas hoje, essencialmente, são trens, ônibus e metrôs. Mas na época, muito bonde, com a população quebra, incendeia, vira bonde, é um quebra-pau desgraçado. O governo faz aquilo que sempre faz. Ele reage, no primeiro momento, a reação do governo é de recuo, mas no segundo momento, a vacinação obrigatória, quando dá uma arrefecida, uma diminuída nesse movimento contrário da população, o governo consegue, sim, fazer a vacinação. E hoje, a gente entende isso como uma necessidade. Inclusive, aqui no Brasil, a gente vê o tempo inteiro campanhas nacionais de vacinação para crianças até cinco anos de idade. Os pais, hoje, eles têm que andar em dia, inclusive, isso é uma exigência do governo com a carteira de vacinação. Imagino que muitos de vocês, talvez o pai tenha até guardado essa carteirinha de vacinação. Aqui no Brasil, quando o sujeito vai arrumar um emprego, por exemplo, é se ele tem filho menor de cinco anos de idade, ele tem que apresentar essa carteira de vacinação em dia. Beleza? Dúvidas aí sobre a revolta da vacina? Não. Alguém aí tem a carteirinha de vacinação até hoje ou não? Sim. Eu tenho. Tem, tá vendo? Eu tenho. É obrigatório. E hoje, percebe um outro detalhe interessante, né? Hoje, nós temos uma consciência, né? Temos uma consciência da necessidade disso. Mais do que uma consciência, né? Uma necessidade. Quantos e quantos estão aí torcendo para que se tenha uma vacina para o coronavírus? Mas a pesquisa da vacina, ela usualmente é mais demorável do que a pesquisa do medicamento. É muito provável que a gente consiga, que a sociedade humana consiga um medicamento antes de uma vacina para o coronavírus. Alguma colocação, alguma questão ou alguma colaboração? Eu gostaria de acrescentar alguma coisa? Hein? Hein? Ninguém falou nada? Vamos, então, lá para a página 19 da apostila. Revolta da Chibata. Acharam aí? Tem até uma foto grande de marinheiros que participaram da revolta da Chibata, tá? Bom, o próprio nome já sugere, tá? O que é Chibata? Chibata é um chicote, né? Os marinheiros aqui, a marinha, ela tinha, ainda hoje, tem uma disciplina muito rica. Aliás, nas forças militares, a disciplina, ela é um dos pilares para o funcionamento da força. Então, a disciplina é levada muito a sério. De modo que, na marinha daquela época, atos de indisciplina eram punidos com chibatadas. O sujeito cometia uma falta, ele era punido com 20 chibatadas. Amarrava o cidadão lá no mastro do navio, da embarcação, e metia-lhe o chicote. A ideia era causar a dor física, mas também a dor moral, a dor psicológica, porque isso era feito na frente de todo mundo. Então, causava-se também um constrangimento para a pessoa. De modo que, acreditava-se que, dessa maneira, os atos de indisciplina seriam cada vez menores. Isso era uma tradição das marinhas ao redor do mundo. Aqui no Brasil, durante a época do Império, o Brasil já tinha uma marinha e isso era muito recorrente. A partir da República, essa punição passou a ser proibida. Não podia ter mais. Isso na teoria, mas na prática ela acontecia. Então, teve um incidente dentro de um navio da marinha brasileira, um navio de guerra. Navio de guerra nós chamamos de encouraçado. dentro do navio Minas Gerais, dois navios tiveram, dois marinheiros tiveram uma discussão e um marinheiro pegou uma navalha e acabou atingindo o outro. Acabou ferindo o outro marinheiro. Não matou, mas feriu. E aí, ele acabou sendo punido com as chibatadas, mas não as 20 chibatadas regulamentares, mas sim 200 chibatadas. Como os marinheiros já tinham outras tantas demandas, já tinham problemas com alimentação, tinham problemas com soldo, com salário, tinham problemas de muito trabalho, etc. Eles aproveitaram isso e começaram uma revolta. Essa revolta tomou para o controle dos marinheiros um encouraçado em Minas Gerais e esparramou-se para outras embarcações. Aí, os marinheiros fizeram o quê? Pegaram esses navios, entraram com esses navios na Baía da Guarabara, apontaram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e ameaçaram que iam bombardear. Percebam que isso não era novidade, isso já tinha acontecido anteriormente na revolta armada lá no governo de Floriano Peixoto. Então, o governo ficou preocupado porque viram que os marinheiros sabiam utilizar os navios, sabiam utilizar os canhões. Então, eles falaram, opa, já que esses malucos começam a meter bomba em cima da gente aqui. E aí, o governo resolveu negociar com os marinheiros para eles não fazerem isso. E a negociação basicamente foi a seguinte, vocês vão parar com essa bagunça aí, vão parar com essa parma, vão entregar os navios e nós, o governo, não vamos por um ninguém. Depois de uma negociação que demorou alguns dias, os marinheiros resolveram entregar as armas, depuseram a arma. Só que o governo, por outro lado, não cumpriu a sua parma. O que o governo fez? Na hora que o governo tornou-se dono da situação novamente, ele resolveu pegar os principais envolvidos e punir esses envolvidos. Destaque para o João Cândido. Aparece, inclusive, em negrito aí na página 9 o nome dele, João Cândido Pérez Berro, que ele entrou para a história com um epípeto de almirante negro. O João Cândido, considerado o principal líder dessa revolta, juntamente com outros, eles acabaram sendo brutalmente, mas brutalmente mesmo punidos. Teve até um episódio que eles foram presos dentro de uma cela, numa cela subterrânea na Ilha das Cobras e jogaram sobre eles cal rídeo. Vocês sabem que a cal, ela tende a puxar a umidade. Quando joga isso na pessoa, ela tende a secar a pele da pessoa. A pele costuma até rachar. Alguém aqui que eventualmente já teve contato com massa em construção civil, de repente está acontecendo uma reforma na casa ou uma construção, se você tiver contato com a cal virgem, você vai ver que ela, usualmente, machuca a sua pele. Então, nesse episódio da Ilha das Cobras, várias pessoas morreram. O João Cândido ficou um sobrevivente desse episódio. Uma outra aberração que o governo fez foi pegar os envolvidos, os principais envolvidos, e mandar para desterro. O que é desterro? desterro exílio dentro do próprio país. Então, na época, era muito comum mandar lá para o Acre. E no trajeto, inclusive, muitos foram torturados, outros, inclusive, foram até fuzilados mesmo. Mas a revolta da Chibata, ela é um dos movimentos que mostra a insatisfação das pessoas, ou pelo menos de um grupo, contra o governo, contra a República do Café com Leite. Alguma dúvida sobre a questão? colocada? Alguma dúvida sobre a revolta da Chibata? Não? Mais alguém gostaria de se manifestar? Não? Ótimo. Meus amigos, um ou outro item, eu estou pulando, tem aqui na postila, até para não estar tão cansativo assim. Mas os principais, eu estou abordando, inclusive, estou abordando de maneira detalhada. portanto, se alguém tiver alguma dúvida, podem ficar à vontade de perguntar. Ninguém se manifestou, estou imaginando que pudesse entender. Vamos, então, lá para a página 21 da postila. Tenentismo. Tenentismo, como o próprio nome sugere, é um movimento militar. Tenente é uma patente militar. no Exército Brasileiro, nós temos basicamente as seguintes patentes. Soldado, carro, sargento. Esses são os que nós chamamos de praças. Daí vem os oficiais. Daí tem tenente, capitão, major, tenente, coronel, coronel e general. Tem algumas subdivisões. Por exemplo, eu tenho um general de duas estrelas, tenho um general de três estrelas e de quatro estrelas. Existem algumas subdivisões. mas basicamente é isso que eu falei para vocês. Portanto, os tenentes, eles são oficiais, são jovens oficiais. É aquele cidadão que estudou numa academia militar, a academia militar hoje aqui no Brasil que forma militares para o Exército Brasileiro é a Academia Militar das Agulhas Negras descediada lá em Resende. Então, o sujeito, quando ele entra lá, quando ele consegue entrar na academia militar, eu digo consegue porque a seleção é muito difícil, ele sai de lá já aspirante a tenente e pode chegar, daí vai depender da carreira militar de cada um, pode chegar até general. Percebam que o general é o posto mais alto? É raro. São pouquíssimos os que chegam até general. Mas chegar a tenente, capitão e até mesmo major, muitos que formam em academia conseguem. nessa época, na época do tenentismo, década de 1920, os tenentes, especialmente eles, mas não exclusivamente, tem também capitães do movimento, majores e coronéis, mas a maioria tenentes, daí o nome tenentismo, eles se incomodam muito com essa oligarquia São Paulo e Minas Gerais dominando a política brasileira. Então, eles resolvem apresentar algumas propostas de mudança. Essas propostas de mudança, elas não necessariamente são propostas democráticas. Elas são propostas de fim da corrupção eleitoral, de fim do voto de capresco, de fim do voto aberto, mas não necessariamente uma proposta assim tão democrática, até mesmo pela formação dos militares. Os militares, além da disciplina, eles têm muito bem enraizado como um dos pilares a hierarquia. Então, na hierarquia, alguns mandam e alguns obedecem. Fazendo uma alusão a isso, a democracia nem sempre ela é tão bem aceita por muitos militares. Por isso que o tenentismo, ele não fala abertamente em um processo eleitoral democrático. Ele fala assim, no fim do voto secreto, no fim da corrupção, na instalação de um governo forte que promovesse o desenvolvimento econômico e a moralização da política nacional. Porque eles não falam num governo democrático. Então, o tenentismo, ele tem alguns movimentos muito marcantes. Eu estava procurando para ver se aparece alguma imagem aqui. São três esses movimentos. a revolta do 18 do forte que aconteceu em 1922, a revolta tenentista de São Paulo e o mais conhecido de todos que é a Coluna Prece. Vamos lá, um de cada vez. Revolta dos 18 do forte de Copacabana. O que aconteceu? Uma revolta tenentista no Rio de Janeiro tomou o forte de Copacabana. O forte de Copacabana não existe mais, ele ficava na praia de Copacabana. Na época, então, esses militares tomaram aquilo e cerca de 300 militares assumiram o controle da situação. O que eles planejavam? Eles planejavam que essa ação deles esparramasse para outros quartéis da cidade do Rio de Janeiro e também do Brasil. Acontece que não deu certo, porque as forças leais ao governo rapidamente cercaram o forte de Copacabana e começaram a atirar nos caras que estavam revoltosos lá. e propondo a eles para eles deporem armas. A maioria depois, exceto 17 que ficaram lá dentro do forte. Esses 17, numa atitude assim, pode-se dizer maluca, mas também heróica, eles resolveram sair do forte de Copacabana para enfrentar o exército inteiro que estava lá na frente deles. E aí, a esses 17 uniram mais um, uniu-se mais um, melhor dizendo, um civil que passava pela praia de Copacabana. E aí foram de peito aberto para cima do exército e já dá para adivinhar o que aconteceu. Foram massacrados. Como é que 18 caras de peito aberto vai enfrentar um exército inteiro na frente? Acabaram mortos. 16, dois acabaram sobrevivendo a isso. Mas isso acabou sendo um marco muito grande, apesar da derrota, acabou sendo um marco muito grande, acabou sendo um bastião do movimento tenentista contra a República Velha. E aí, em 1924, acontece uma outra revolta em São Paulo. Dessa vez, os tenentes conseguiram controlar a cidade de São Paulo, mas não conseguiram esparramar o movimento do Brasil. Então, o que o governo fez? Cercou a cidade e começou a bombardear a cidade. Percebam que isso vai causar muitos danos dentro da cidade de São Paulo. Aí, os revoltosos, percebendo que não iam ter condições de resistir à ofensiva do governo, resolveram abandonar a cidade de São Paulo de maneira sorrateira, de maneira escondida, durante a madrugada e fizeram uma coluna, fizeram uma marcha que entrou para a história com o nome de coluna paulista e se dirigiram até a Foz do Iguaçu. Ao mesmo tempo da revolta de São Paulo, tem também uma outra revolta termentista no sul do Brasil. Essa liderada por Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes conseguiu também tomar Santo Ângel. Só que também, assim como em São Paulo, o movimento não se esparramou para outras localidades. E aí, ele se vendo cercado, ele faz a mesma coisa que São Paulo tinha feito. Ele também foge de maneira sorrateira em marcha, ou seja, numa coluna em direção também à Foz do Iguaçu. Então, percebam que já temos duas colunas. uma coluna que é a coluna paulista e a outra coluna que é a coluna gaúcha. Uma partindo de São Paulo ou uma partindo do Rio Grande do Sul. Essas duas colunas indo em direção ao Paraná, mais precisamente à Santa Catarina. A convergência dessas duas colunas é que se formou que tem aí na apostila 21 no mapa a coluna Prestes. então a coluna Prestes nada mais é do que a união, a convergência da coluna paulista com a coluna gaúcha que forma uma única coluna que é a coluna Prestes, que vai percorrer mais de 20 mil quilômetros pelo Brasil durante dois anos, dois anos e pouquinho. E depois ela vai acabar conforme mostra no mapa da apostila, entrando em território poliviano e depondo armas. o Luiz Carlos Prestes com esse feito ele conseguiu eternizar o nome dele. O Luiz Carlos Prestes ele vai aparecer na nossa história novamente lá na Era Vargas. Depois de depurar armas, depois de entrar em território poliviano, o Luiz Carlos Prestes vai parar lá na União Soviética. Lá na União Soviética ele vai conhecer o socialismo, vai aprofundar inclusive nas ideias socialistas e vai acabar tornando-se um líder socialista. então quando ele aparecer de novo na nossa história lá na Era Vargas mais precisamente no ano de 1935 no episódio que entrou para a história com o nome de Intentona Comunista o Luiz Carlos Prestes já é uma pessoa bem diferente dessa pessoa que é aqui. Aqui ele é um militar que tem as suas convicções lá ele já é uma pessoa que tem outro tipo de convicção. Ele quer derrubar o governo não com os objetivos do terentismo. Ele quer derrubar o governo mas com o objetivo de plantar aqui no Brasil o socialismo. Entenderam até aí meus amigos? Sim. Beleza? Sim. Pois muito bem. Podem perguntar. Eu não entendi. Espera aí. Vou pedir para a menina que está falando falar primeiro. Eu vi que tem um menino quem é que está falando. Fale, por favor. Pode perguntar, por favor. Quem? Vou olhar no chat aqui para ver se estão falando aqui. Alguém quer perguntar? Alguém quer perguntar? Vamos lá? Eu não estou ouvindo. o chat. Bom, talvez seja algum problema de conexão. Poderiam tentar escrever pelo chat? Eu estou olhando aqui. Olha, eu estou imaginando que estamos com algum problema de conexão, tá? Eu vou fazer o seguinte. Vou, então, encerrar a nossa aula. Oi? Eu estou ouvindo. Entendeu, Lucas? É o Lucas que falou? Aham. Então, Lucas, beleza. Eu estou pensando, né, que tinha uma menina que queria perguntar que eu não identifiquei quem era. Eu acho que o pessoal saiu da chamada, porque eu olhei aqui no chat e muita gente saiu aqui. É. De fato, eu já terminei de explicar aquilo que tinha que explicar. Não tem problema o pessoal ter saído, não. A única questão que seria importante, quem ainda, se porventura alguém tiver alguma dúvida, aproveitar o momento para perguntar. Para quem ainda está na conversa, então, meus amiguinhos, eu vou encerrar a reunião lembrando que vocês têm até hoje para mandar as propostas e atividades descritas lá no plano dos cursos para essa semana. lembrando também que eu vou deixar essa reunião, essa aula, melhor dizendo, a gravação do nosso lá no mundo, tá bom? Então, isso aí, meus amiguinhos. Eu vou marcar para a semana que vem mais uma aula para a gente poder manter esse nosso contato, tá bom? Um grande abraço a todos. Eu vou encerrar a gravação e encerrar a reunião. Um grande abraço. Tchau. Falou, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Fiquem com todos. Um grande abraço a todos. Aproveitem para abraçar as famílias aí também. Imagino que muitos estão perto aí do papai, da mamãe, dos irmãos e assim por diante, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Obrigado.